E aí Sai da safe porra, bora rapaziada Sai da safe caralho, sai da safe que porra Você vai falir e vai arrepender De tá gastando um carro toda semana no jogo, viu? O melhor recado é a porra do time acabando essa porra DJ, DJ, você vai falir Você vai falir e vai arrepender De tá gastando um carro toda semana no jogo, viu?